As Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa são um nome pomposo, um nome completo do que nós costumamos chamar das Cortes, que era uma constituinte, um parlamento para elaborar uma constituição. Ele foi demanda direta da Revolução Liberal do Porto, uma das várias revoluções liberais que nós tivemos pela Europa no início do século XIX. Essa Revolução Liberal exigia uma constituinte com o fim do absolutismo português e também o retorno da Família Real Portuguesa à Lisboa. Lembrando, a Família Real Portuguesa estava no Brasil desde 1808 com a transmigração da corte portuguesa no contexto das guerras napoleônicas. Em 1815, o Brasil foi elevado ao status de Reino Unido com Portugal, ou seja, deixou de ser uma mera colônia, uma mera possessão territorial. Os líderes brasileiros que foram às Cortes Portuguesas e os líderes que ficaram no Brasil, como, por exemplo, José Bonifácio, não desejavam uma ruptura imediata entre Brasil e Portugal. Desejavam manter o status de Reino Unido, manter o Brasil como um país com autonomia própria interna, suas instituições, tendo um mesmo rei que Portugal, uma monarquia dual. No caso, o rei Dom João VI seria rei de Portugal e rei do Brasil ao mesmo tempo. Porém, o Brasil manteria seu status e, porque as Cortes desejavam reduzir novamente o Brasil ao status colonial, que nós tivemos o início do movimento pedindo uma ruptura. Embora não possamos comparar o que aconteceu no Brasil com, por exemplo, as guerras na América Espanhola e na América do Norte, não podemos dizer também que a independência do Brasil foi completamente pacífica. Então, numa questão de TPS, por exemplo, se afirmarem isso, estará errado. O Brasil contava com diversas guarnições de tropas leais a Portugal, especialmente nas principais cidades portuárias, como Salvador, na Bahia, Belém do Pará, São Luís do Maranhão e Montevidéu, lembrando que o Uruguai, à época a província cisplatina, fazia parte do território brasileiro. Nós tivemos diversas batalhas importantes na história brasileira, como, por exemplo, a Batalha de Irajá, na Bahia, que contou com a presença de Maria Quitéria, um dos principais símbolos da Guerra de Independência do Brasil, e da Independência Baiana. Também tivemos várias batalhas marítimas, já que o Brasil, na época, não tinha muita integração física e o mar era o principal meio de transportar tropas e isolar essas guarnições portuguesas, como, por exemplo, na Batalha de 4 de Maio, com a Marinha Brasileira sendo liderada pelo almirante britânico Lord Cochrane.